É, deu fome, bora fazer vitamina, deixa eu ver que elas são Vai dar 5 horas da tarde, já botei, ah, já botei até as bananas aqui As bananas já estão aqui, bora pegar aqui, deixa eu botar aqui Vou pegar, vou botar aqui Bora botar aqui Mãe, e o pão integral aí, você já acabou, foi? Vi... Vi...